Depois da noite Depois de toda a história que acabou Se foi escrita aos pés da cruz Foi só um ciclo a mais que se fechou E uma nova porta para se abrir Vai se abrir Em Deus sempre haverá Um novo começo A glória da segunda casa Será maior do que a primeira Em Deus sempre haverá Um novo começo A glória da segunda casa Será maior do que a primeira A glória da segunda casa Que se fecha É um novo ciclo que se abre Diante da glória de Deus E eu declaro Será maior Em Deus sempre haverá Um novo começo Um novo começo A glória da segunda casa Será maior do que a primeira Em Deus sempre haverá Um novo começo A glória da segunda casa Será maior do que a primeira 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 Se tentaram Se tentaram matar os teus sonhos Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando Sufocando o teu coração Se lançaram Se lançaram você Numa cova E ferido Perdeu a visão Não desista Não desista Não desista Não pare de crer Que os sonhos de Deus Jamais vão morrer Não desista Não pare de lutar Não pare de adorar Levanta Teus olhos E vê Deus está restaurando Os teus sonhos E a tua visão Recebe a cura Receba a unção De odiar Moção De conquista Moção De multiplicação Recebe a cura Receba a unção Moção De odiar De conquista Moção De odiar De conquista De multiplicação Recebe a cura Recebe a cura Recebe a cura Uh Vicião Uh Uh De Deus Uh Uh Recebe Recebe A cura Recebe a cura Uh 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 Recebe a cura Uh Recebe a cura Recebe a cura Um som de ousadia Um som de conquista Uh Uh De conquista Um som de ousadia Um som de conquista Um som de multiplicação Recebe a cura De conquista Essa cura é real De honra, de honra, de conquista Conceição, de multiplicação É de Deus Essa cura é de Deus Receba, minha amiga, em nome de Jesus Receba